Olá meus amigos, companheiros do blog do Wellington Jones, estamos diretamente de Marumbi aonde pela essa manhã aconteceu um incêndio criminoso numa residência aqui em Marumbi conversando com o proprietário, ele disse que foi a filha e também a filha que acabou ateando fogo na residência com a ajuda do pessoal do corpo de bombeiros da Cooperval, juntamente com a defesa civil de Jandai do Sul que está aqui nesse momento, o pessoal está apagando fogo, visualizando a cara O que está roberto? O que está roberto?